E um dos responsáveis pela boa fase do tricolor é o atacante Diego Souza. Longe da bola, o Diego vira torcedor e patrocinador de um atleta do hipismo. Mas não é uma atleta qualquer não, gente. Banho. Normalmente a segunda-feira é o dia de descanso dela. Massagem. Na terça ela faz um trabalho de condicionamento. Faz escova, a unha. Na quarta a gente faz um trabalho como se fosse uma musculação de salto. Limpeza das patas. Quinta, normalmente a gente vai num trabalho de condicionamento normalmente. Comidinha na boca. Faz gelo quando acabam os treinos, ela faz quiropraxia de vez em quando. De vez em quando ela tem dentista. Essa é a rotina da fofoca. Toda vez que ela vai pra alguma competição, todo mundo já sabe que ela tá chegando. A fofoca tá chegando. Com essa toquinha branca e esse vestidão, difícil de não ser notada, né? Fofoca é a égua da Luciane Unes, amazona desde os cinco aninhos de idade. Mas ela também é, há 14 anos, a mulher que tomou o coração do Diego Souza. O Camisa 9 do São Paulo. Tô meio filmado, tá cuidando mais do cavalo que é de mim. Ah, não reclama não, Diego. Foi você que começou com esse negócio de cavalo em casa. O primeiro cavalo que o Diego me deu, se chamava Igor. Foi o presente que a esposa mais gostou em anos de relacionamento. Como deu certo na primeira vez. Quando eu conheci fofoca, eu falava todo dia dela em casa que eu queria ela. Aí Diego falou assim, ai meu Deus, vamos lá, outro cavalo. Até ano passado, o Diego Souza jogava no esporte e a família morava no Recife. A fofoca é de lá, é pernambucana. Quando o maridão foi contratado pelo São Paulo no início de 2018, a fofoca não ia ser deixada pra trás, né? A gente muda de casa, a gente faz a mudança de casa, escola, cachorro, papagaio, periquito, cavalo. A fofoca encarou 2.600 quilômetros de estrada. Três dias e três noites de viagem no baú de um caminhão. Que tensa. Não é à toa que ela recebe todo esse tratamento VIP, né pessoal? Merece. Qualquer dozinha a gente tá junto, massagem. Mas e o Diego? Não arrisca andar a cavalo, não? A cavalo sou muito alto, pô. É doido. Eu gosto de você, pô. Eu gosto dela também, mas assim... Nossa amizade é assim. Eu curto muito montar, não. Diego, pensa que engana a gente com essa cara de durão? Não monta, mas patrocina. Olha aí as iniciais dele. E acompanha tudo, né? Quando ela foi campeã lá na Pernambucana, foi legal que eu pude estar perto. E é bem engraçado, porque você vai pra uma prova de desempate, onde é bem rápido, não pode fazer falta. E foi emocionante assim, por eu estar podendo estar junto e ela conseguir ganhar. E também cobra bastante. Cobrança. A gente tem cobrança. Eu cobro dela pra ela poder ser da melhor dela e subir no pódio. Mas ela te cobra também. Não, cobra. Se tiver mal, tem cobrança lá em casa, todo mundo. A Luciana vai disputar esse ano o Campeonato Brasileiro de Hipismo. Está evoluindo, mudando de categoria. É a hora 40, mais ou menos. Mas quero chegar lá. 1,40m. É muito pra fofoca. Ela salta só até 1,10m. Seria a despedida da égua? Seria o fim dessa história de amor? Claro que não, pessoal. A fofoca já sabe com quem vai ficar. Com a Manuela, a filha do casal. Falo pra minha filha que depois vou passar pra ela. Pra continuar na família, né? Se a fofoca não competir mais, já sabe, né, Diego? Tem de comprar outro cavalo pra Luciana. Já foi tudo, homem. Esquece agora o negócio de presente. Você acha mesmo que alguém acredita nisso? O Diego já comprou outra égua pra esposa. A Etna. Logo, logo ela estreia na pista. E sempre será assim. O artilheiro do São Paulo no Brasileirão entende de gol. E de presentes pra esposa também. Ah, o ano novo, dia de namorados, Páscoa, dia da mulher, ele junta tudo e me dá um cavalo. Tá ótimo, viu? Fico feliz da vida. Tchau, tchau, tchau.